Nos últimos preparativos correria, caminhões descarregando a todo momento e de manhã tinha estande que ainda estava sem prateleira, mas o marceneiro garantiu que ia dar tempo de deixar tudo pronto para o início da feira. Dá sim, essa aqui é rápida. E aos poucos as prateleiras foram sendo preenchidas de livro e o espaço foi ganhando a cara do maior evento literário do Maranhão, a Félix. Um grupo de bombeiros civis vistoriou os estandes. Eles devem trabalhar em regime de plantão ao longo dos 10 dias de evento. A gente está fazendo esse levantamento justamente para eliminar qualquer tipo de incidência que possa acontecer um acidente com alguém. Então a gente elimina esses pontos, faz toda a vistoria, vê a questão dos extintores, a questão dos hidrantes. Caso ocorra algum acidente a gente está preparado para combater. Este espaço está sendo transformado em um estúdio da TV Difusora. Daqui os repórteres vão entrar ao vivo ao longo da programação. O programa Resenha será gravado no espaço e uma edição do Na Hora D também será feita daqui. Esta é a 12ª edição da feira do Livro de São Luís. O evento, que deve receber cerca de 150 mil visitantes até o dia 25, oferece cerca de 500 atividades gratuitas, entre rodas de conversa, mais de 70 lançamentos de livros, palestras, ações infantis e apresentações artísticas. São 10 dias de interação, de muita vivência, com contações de livros, com lançamentos de livros, com teatro, com a música. Esse ano estamos trazendo também o corpo de balé do município, feito, composto por alunos e alunas do município de São Luís. Com a venda de livros e artesanatos, a estimativa é que o evento movimente cerca de 2 milhões de reais. Para vender o livro vai ter barragem público, vai ser bacana. O patrono desta edição da Félix é o escritor maranhense Graça Aranha. Os dois homenageados também são locais. Os matemáticos Joaquim Gomes de Souza e João Antônio Coqueiro. Maranhense que contribuiu diretamente para um novo olhar da nossa cultura, para um novo olhar da nossa literatura, que foi exposto em 1922, através da Semana de Arte Moderna. Ele, inclusive, que fez o manifesto de apresentação da semana. Foi também embaixador representando o nosso país em vários outros países. E é um maranhense que este ano completa 150 anos de nascimento. Obrigado.